Música Ao celebrar 2 milhões de cariocas atendidos pelo programa Saúde da Família, Presidenta Dilma diz que povo brasileiro merece o que há de melhor em saúde. Ainda no Rio, Presidenta cobra das empresas que exploram petróleo no Brasil responsabilidade pelo meio ambiente. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz revela que o consumo de remédios é maior entre os idosos da cidade em relação ao campo. Próteses de silicone vão passar por certificação do Inmetro. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Terminou agora há pouco a agenda oficial da Presidenta Dilma Rousseff no Rio de Janeiro. O último compromisso foi em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. O repórter Adilson Mastelari está lá e tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Ela fez um discurso muito breve e destacou o fato de 75% dos funcionários serem mulheres e também pelo fato da empresa dar a oportunidade de primeiro emprego para aqueles que estão querendo a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Outro fato interessante que a Presidenta destacou com relação a essa nova unidade é a oportunidade para aqueles trabalhadores da terceira idade que ainda tem disposição, tem condições de trabalhar, mas muitas vezes encontram as portas fechadas no mercado de trabalho. E essa empresa vem oferecendo, vem abrindo essas portas. O evento aqui já terminou, a Presidenta já foi para a base aérea do Rio de Janeiro e agora retorna para Brasília. Renata. Obrigada, Adilson, direto do Rio de Janeiro. E antes dessa cerimônia, a Presidenta Dilma participou do anúncio de investimentos na área de mobilidade urbana no Rio de Janeiro. A obra é chamada de Transcarioca. Em Madureira, a Presidenta Dilma viu de perto como estão as obras do trecho 5 da Transcarioca, mais uma obra de mobilidade do PAC. É uma via que vai cortar toda a zona norte do Rio de Janeiro, ligando a Barra da Tijuca até o Aeroporto Internacional do Galeão. O término da obra está previsto para o primeiro semestre de 2014, antes da Copa do Mundo. Será um sistema de transporte moderno, com ônibus articulados, ecológicos e movidos a biodiesel. Hoje, 18% da população carioca já conta com esse tipo de transporte e até 2014 serão 63% dos usuários atendidos. A obra está orçada em mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A Presidenta Dilma destacou a importância dessa obra não só para o Rio, mas também para o país. Um dos papéis do governo federal é levar aos outros estados, às outras prefeituras, as melhores práticas, quando nós descobrimos uma. Aqui nós estamos diante de uma das melhores práticas de transporte urbano do Brasil. E mais cedo, durante a cerimônia de posse da diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, ANP, a Presidenta Dilma afirmou que as empresas que exploram petróleo devem agir com responsabilidade. A nova diretora da Agência Nacional de Petróleo substitui Haroldo Lima, que dirigiu a ANP por oito anos. Magda Chambriar é a primeira mulher a assumir o posto mais alto da agência. Ela é geóloga e já soma 32 anos de experiência na área de petróleo. A ANP é quem fiscaliza e regulamenta todo o sistema de produção do petróleo no Brasil. A nova diretora assume a agência com o desafio de elevar a produção de petróleo da camada do pré-sal e aumentar os níveis de produção de etanol. Recentemente, chegamos a consumir no Brasil praticamente a mesma quantidade de etanol e gasolina. Ocorre que a produção e o consumo desse produto vem caindo de 2010 para cá. E esse é mais um dos importantes desafios que nós temos pela frente. A Presidenta elogiou a indicação de Magda Chambriar e disse ser importante que tanto a ANP quanto a Petrobras sejam presididas por mulheres. Eu considero muito importante para o Brasil e para as mulheres brasileiras constatar que mulheres brasileiras, por mérito e profissionalismo, chegam a postos importantes numa indústria que tradicionalmente é integrada por homens. A Presidenta ressaltou o papel da ANP no dia a dia dos brasileiros e afirmou que as empresas que exploram petróleo no Brasil têm de cumprir os protocolos de segurança a fim de garantir a preservação ambiental. As empresas que aqui vierem se instalar, bem como as que já estão aqui, elas devem saber que protocolos de segurança existem para serem cumpridos. Todas as empresas, sem exceção. Nesta questão não há exceções. Que é necessário ficar dentro dos limites de segurança e algumas vezes abaixo dos limites de segurança, nunca pressioná-los e jamais ultrapassá-los. As empresas, e a ANP tem um papel crucial nisso, devem agir com responsabilidade e ter ações concretas para garantir segurança operacional e a preservação ambiental. Depois da posse da diretora-geral da ANP, a Presidenta Dilma Rousseff inaugurou a Clínica da Família Joãozinho 30, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com essa nova unidade, a previsão é de que a cobertura de saúde da família da cidade ultrapasse 30%. Em 2009, o índice era de 3,5%. A clínica vai contar com seis equipes de saúde da família e duas de saúde bucal. E terá um centro de convivência do idoso com atividades físicas, supervisionadas para a terceira idade. Na ocasião, foi comemorada a marca de dois milhões de cariocas atendidos pelo programa Saúde da Família. Nesta quarta-feira, é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e hoje também a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial completa nove anos. Em comemoração, a Secretaria participou de um seminário no Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições e a igualdade racial. A repórter Ana Gabriela Salles está com a ministra Luísa Bairros e tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Durante o seminário, hoje, o governo discutiu com lideranças de partidos políticos como garantir maior diversidade étnico-racial nos processos eleitorais. Lembrando que esse é um ano de eleições municipais em todo o país. Então, ao meu lado, a ministra Luísa Bairros conversa agora com a gente. Então, ministra, que propostas foram debatidas durante esse seminário hoje em que a CEPIR também faz aniversário? Então, nesses nove anos da CEPIR, o nosso foco é levantar um debate envolvendo as eleições municipais e a efetivação do Estatuto da Igualdade Racial. Então, no nosso debate com lideranças partidárias, senadores, deputados que estiveram aqui conosco e representações de movimento social, vimos como é possível levar até o município as obrigações que o Estatuto coloca para o poder público naquilo que se refere a políticas de ação afirmativa. E em relação a um balanço dos principais avanços nesses últimos nove anos, dessas políticas afirmativas, não só no âmbito eleitoral, mas também em outras áreas? Olha, nós temos um saldo bastante positivo desse primeiro ano de gestão da presidenta Dilma. Nós conseguimos inserir no plano plurianual do governo cerca de 26 programas que tratam da questão racial, sendo um deles denominado especificamente Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. Nós temos, portanto, nesse período 2012-2015, amplas possibilidades de trabalhar nas áreas de educação, saúde, trabalho, segurança e com setores mais específicos, como é o caso da juventude, das mulheres e das crianças negras. Esses são aí os principais desafios, então, dessa pauta de políticas afirmativas? Os desafios são muitos e são permanentes. Nós esperamos, a partir desse processo e já estamos elaborando uma proposta de um programa de ações afirmativas que eu acredito vai muito contribuir para fazer com que aquelas obrigações que o estatuto define sejam efetivamente cumpridas no governo federal. Muito obrigada pela participação ao vivo, ministra. Voltamos ao estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Ana. 15 mil juízes, defensores, promotores e outros profissionais do judiciário começaram hoje um curso para lidar com casos que envolvam usuários de drogas. A aula inaugural foi hoje no Conselho Nacional de Justiça. O curso inédito sobre drogas e sistema de justiça faz parte do programa Crack é Possível Vencer e teve início com uma teleconferência aberta pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pelo ministro Ares Brito, do Supremo Tribunal Federal e pela Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. Por um lado, nós sabemos que o tráfico exige o enfrentamento duro por medidas policiais e sanções pesadas da lei para os traficantes. De outro lado, é absolutamente comprovado e correto que o dependente químico, que o usuário não seja tratado com as sanções penais, mas seja tratado por meio de ações de saúde pública. Ou seja, diferenciar o traficante do usuário é uma peça central do nosso plano. O curso de capacitação é promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a Senad, e pela Secretaria de Reforma do Judiciário, ligadas ao Ministério da Justiça. São parceiros do projeto o Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais e as Faculdades de Direito e Medicina da Universidade de São Paulo. As próteses de silicone para implantes mamários vão passar por testes em laboratórios credenciados pelo Inmetro. A decisão é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa aprovou novos requisitos mínimos de qualidade para as próteses de silicone comercializadas no Brasil. O produto terá que passar por análises de laboratórios credenciados pelo Inmetro. Dentro do que está estabelecida a regra, serão realizados ensaios definidos em normas internacionais de requisitos mínimos de característica de matéria-prima, requisitos de avaliação mecânica e de estrutura das próteses, de biocompatibilidade e avaliação biológica das próteses. A resolução foi aprovada pela diretoria colegiada da agência e, segundo a Anvisa, deve ser publicada ainda nesta semana no Diário Oficial da União. Já as definições técnicas do Inmetro sobre os testes com as próteses devem ser publicadas em abril. Até lá, só podem ser realizadas cirurgias plásticas com os implantes mamários já em estoque nas clínicas. Aquelas próteses que estão nas clínicas hoje, como foi dito anteriormente, já atendem aos critérios de qualidade estabelecidos pela regra vigente até o momento. As próteses que estão em distribuidores e em estoque de importadores devem atender aos novos critérios e aos requisitos estabelecidos na nova regra. São comercializadas no Brasil próteses de 18 laboratórios internacionais e de 2 nacionais. No ano passado, foram verificados problemas em próteses das marcas PIP, francesa e ROFIL, holandesa. O silicone inapropriado aumenta o risco de rompimento da prótese. As duas marcas tiveram os produtos recolhidos e os registros cancelados pela Anvisa. E com a nova resolução da Anvisa, o médico deve esclarecer antes da cirurgia as pacientes sobre os possíveis riscos da colocação da prótese de silicone, como problemas na amamentação e a necessidade de uma nova cirurgia quando terminar a vida útil do produto. Uma pesquisa divulgada pela Fiocruz revela que os idosos que vivem na cidade consomem mais remédios do que a mesma população que vive no campo. Veja na reportagem de Paulo La Salve. O fenômeno registrado na Europa, Japão e Estados Unidos também se intensifica no Brasil, o envelhecimento da população. O país tem quase 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2025, vão ser mais de 32 milhões de idosos. E se todas as projeções do IBGE se confirmarem em 2050, o número de idosos no país, como Dona Geraldina, que tem 77 anos, vai ser maior do que o número de crianças de 0 a 14 anos. E com mais idosos na sociedade, o consumo de medicamentos também aumenta. O perfil de Dona Geraldina faz parte de uma pesquisa feita pelas universidades de Campinas e a Federal do Rio Grande do Sul e que foi divulgada pela Fiocruz. O estudo constatou que o consumo de remédios é maior entre mulheres com mais de 70 anos, de cor branca, e que desenvolveram mais de uma doença. No caso de Dona Geraldina, diabetes e pressão alta. Diabetes do coração. A pesquisa também revela que o consumo de remédios é maior entre os idosos da cidade em relação ao campo, já que na zona urbana é maior o acesso aos serviços de saúde pública. Os antidepressivos são quase exclusivamente usados pelos idosos que vivem na zona urbana. Já os medicamentos mais consumidos, tanto na cidade quanto no campo, são para doenças cardiovasculares. Nós sabemos que o próprio estresse da vida diária das cidades é completamente diferente do estresse do campo. Então o idoso da cidade, ele normalmente está mais restrito. Muitos ficam em casa, muitos convivem somente com a família ou com o cuidador. Eles são mais usuários do nosso sistema de saúde, as unidades de saúde. Mas no campo hoje nós temos também a inserção muito grande da estratégia de saúde da família, que vem acompanhando também muitos idosos. Então eu acho que para nós é muito importante essa pesquisa, porque deu uma visibilidade como está sendo o atendimento a esse idoso. O governo tem várias ações específicas para os idosos. O programa Farmácia Popular distribui quase de graça medicamentos em mais de 8 mil farmácias do país. A maior parte é para os idosos. Mas o Ministério também investe em prevenção. Quando a gente fala que o Ministério preconiza um plano nacional de enfrentamento às doenças crônicas, ele está preconizando também a prevenção. E a prevenção começa por onde? Alimentação saudável, estimula a atividade física. Hoje nós temos as academias da saúde que estão sendo implantadas nos municípios. Nós temos hoje o estímulo também ao antitabagismo, a diminuição do consumo do sal. O ministro assinou inclusive um acordo com a indústria alimentícia para diminuir a ingestão de sal nos alimentos. Para orientar o trabalho de profissionais que atuam na área social, como população de rua, o governo federal lançou três cartilhas. De forma didática, as publicações trazem informações para apoiar estados e municípios no planejamento e implantação de ações para o público em maior vulnerabilidade. O endereço deles é a própria rua. Muitos dos que moram a céu aberto perderam a referência familiar, praticam a mendicância ou trabalham como guardadores de carros em estacionamentos públicos. Jame sabe apenas que tem 58 anos, mas perdeu a conta do tempo em que vive nas ruas do Distrito Federal. Já esta outra moradora de rua fornece um nome diferente para cada dia que é abordada pela equipe de assistência social, que percorre as cidades de Taguatinga e Ceilândia. Ela pouco sabe sobre a família e local de origem, mas hoje Lucimara, como é chamada pelos agentes, pegou os pertences e após um ano e meio de insistência, aceitou a ajuda dos profissionais. A dificuldade em si não é o abordar. A maior dificuldade é quando tem que sair do nosso trabalho. Não é só a abordagem social, criar o vínculo, mas quando a gente vai encaminhar essas pessoas. A dificuldade é acessar as redes sócio-assistenciais, no que diz respeito à área de transtorno mental, que envolve a saúde. A área de drogadição, a dependência química, que envolve também um tratamento de saúde. Não é só um problema social, é um problema da saúde, da educação, do trabalho, da habitação. O trabalho dos educadores vai ter continuidade nesse núcleo especializado em abordagem social. Aqui, a moradora de rua vai ser acolhida e vai passar por entrevistas. Depois, os educadores vão tentar mostrar que a rua não é a única possibilidade de moradia. Para orientar o trabalho feito por gestores, técnicos e outros profissionais que atuam na área social, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicou três cartilhas. Inclusão das pessoas em situação de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, Centro POP. E Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. A ideia das publicações é fazer com que todos os profissionais estejam bem preparados para ajudar pessoas em situação de rua a terem direitos sociais respeitados e a enfrentar a pobreza. Nós tivemos uma pesquisa em 2007, 2008, que apontou que nós tínhamos 50 mil pessoas em situação de rua no Brasil. E agora a nossa meta é cadastrar todas as pessoas e até esse número a gente pode ter uma mudança nesse número. Então nós temos hoje 5 mil pessoas cadastradas em situação de rua, cadastradas no Cadastro Único, então elas vão ter direito a uma transferência de renda, elas vão ter direito ao Bolsa Família. Então todos os serviços nós estamos sensibilizando e está sendo feito um trabalho de mobilização aí no Brasil para justamente cadastrar todas as pessoas em situação de rua no Brasil no Cadastro Único. As cartilhas serão distribuídas para os profissionais que atuam na área social, mas também podem ser acessadas pela internet no endereço que aparece na sua tela. E projetos com foco na inclusão social realizados por instituições públicas de ensino superior podem receber recursos do Ministério da Educação. É o Proeste 2013, que vai destinar 150 mil reais para programas de extensão universitária. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A extensão universitária é boa para os alunos que podem aplicar na prática os conhecimentos que recebem em sala de aula e também é boa para as comunidades que recebem esses projetos. Quem vai dar mais detalhes sobre o Proeste 2013 é o coordenador deste programa no Ministério da Educação, Lucas Ramalho. Boa noite, Lucas. Qual é o exemplo que você pode dar para a gente, para o telespectador, de uma extensão universitária? Então, existem diversos exemplos que podem ser citados. O Proeste tem envolvido as universidades com políticas públicas desenvolvidas por 16 órgãos governamentais. Então, por exemplo, para citar um caso, estudantes de agronomia e das áreas de agrária estão hoje indo para os assentamentos de reforma agrária para trabalhar com os assentados e aplicar na prática os conhecimentos que são aprendidos em sala de aula, ajudando todo o processo de organização da produção junto aos agricultores familiares. Um outro exemplo que pode ser citado é o caso de estudantes de medicina e da área de saúde, que tem ido ao sistema único de saúde, vivenciar a realidade e contribuir também com a superação de alguns dos problemas que são enfrentados na área da saúde. Então, os casos de aplicação concreta do envolvimento da atuação universitária com as políticas públicas são enormes e o Proeste tem conseguido fazer isso de uma forma bastante interessante. No ano passado, 710 propostas foram aceitas. O que as universidades públicas de ensino superior devem fazer para enviar as propostas ao Ministério da Educação e qual que é o prazo de envio? Então, todo o processo é feito por meio de uma chamada pública, é um edital que é lançado, aliás, ele está aberto. As universidades podem enviar suas propostas até o dia 14 de abril. Isso tudo é feito por meio eletrônico, numa plataforma que foi criada pelo Ministério da Educação exatamente para esse fim. E o processo concorrencial é bastante disputado. Na última chamada pública nós tivemos mais de 2 mil propostas candidatas. Agora, o Proeste foi criado em 2003. No ano passado, essas 710 propostas receberam quase 770 milhões de reais. Qual que é a expectativa para esse ano de atendimento ao público, às propostas, os valores empregados? E quando que os projetos começam a ser executados? Então, os projetos, eles são selecionados agora no ano de 2012 e começarão a ser executados no ano que vem, a partir de 2013. A expectativa nossa é que, para esse ano, a gente financie um montante total entre 80 e 90 milhões de reais. Mas, oportuna a sua pergunta, porque nos permite falar que o Proeste foi criado em 2003 e, na ocasião, ele era uma política de apenas 6 milhões de reais. Atualmente, nós estamos com uma política de mais de 70 milhões, o que representa um aumento de mais de 11 vezes. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã.